Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria, como é? Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar meu Deus Eu cuidaria até o meu nome Eu viveria em greve de corpo Desejaria todo dia A mesma mulher Por você, eu conseguiria até ficar alegre Tentaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de corpo Desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você Que beleza! Que beleza! Que beleza! Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhares e milhares Antes de dormir Ela cochilei Os mais belos montes Esclarei Nas noites escuras Frio Chorei A vida ensina e o tempo traz o tom Pra nascer uma canção E com a fé do dia a dia Encontro a solução Eu encontro a solução E quando bate a saudade Eu vou pro ar Eu fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicão, 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 piscicão Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ter você dormindo até um minuto Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe quando eu caminhei Não chegar até aqui Vou chegar até aqui Percorri milhares e milhares Antes de dormir Eu, eu! Eu não gudei Eu não gudei Dos mais belos montes Estrelai Nas noites escuras, frios, chorei Chorei, chorei, chorei Meu caminho, só meu pai pode mudar Meu caminho, só meu pai, meu caminho Meu caminho, só meu Deus pode mudar Meu caminho, só meu Deus, meu caminho Meu caminho, só meu Deus Ah, 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 ah Poetas e loucos aos poucos, cantores do ouvir Imágicos das frases, indiabradas sem mel Trago boas novas, bobagens no papel Balões incendiados, coisas que caem do céu Sem mais nem porquê E é um dia no mundo poder te mostrar o meu Talento pra loucura, procurar longe o vento Eu sempre fui perfeito pra fazer desculpas longos Desculpas longos sobre o que não fazer Que é que eu vou fazer Senhoras e senhores Trago boas novas, eu fiz Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Tirei milhares de metáforas rimadas e farei Das tripas coração, do medo, minha oração A morte é que Deus a cada hora da partida Na hora da partida, tiros e vamos pra vida Então vamos pra vida Senhoras e senhores Trago boas novas Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva 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 Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva O que ela estava viva Nome Eu vi a cara da morte e ela estava viva Mas Cal harigã fale Na hora da parte e ela estava viva Eu vi a cara de mãe Eu vi a cara da morte e ela estava viva Aplausos E com as tuas pétalas de amor O vento se muda Será que um dia vou voltar Tem um milhão de estrelas para se guiar Mais uma coisa eu sei O teu perfume vai ficar Eu vim de tão longe daqui Eu vim de tão longe Raízes e eu Fiquei aqui Fiquei aqui Eu vim de tão longe Tão longe Pra ver o sol nascer O sol nascer Eu vim de tão longe Sei que atrás flores vão florescer Laia, 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 laia La, laia, 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 laia E quando as estações mudarem E a chuva cair Me fazendo lembrar Que tudo muda, tudo passa E quando as estações mudarem E a chuva cair Me fazendo lembrar Que tudo muda, tudo passa Tudo passará Eu vim de tão longe daqui Eu vim de tão longe Raízes eu finquei aqui Eu vim de tão longe Pra ver o sol nascer Eu vim de tão longe Sei que outras flores vão florescer Eu não quero mais mentir Os arestinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cedos do cartelo me despeço e vou A perda é encontrar Um caminho nunca Eu não enxergo mais o que eu sou Eu não quero mais dormir Eu não enxergo mais o que eu sou 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 E de vocês e de mim Eu não quero mais mentir Dos arequinhos que só causam dor Eu não checo mais de perto que me atraiu Dos céus do castelo me desperto e vou A meta é encontrar o caminho, o lugar, o que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver tenha esclarei Na minha festa se anunciou A meta é devagar, pode desistir o atalho Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar Ah, ah, ah E se você trouxer o seu ar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar No seu jardim Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Do céu e do mar E de você e de mim Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua E saiba que forte eu sei chegar E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu somo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu quero te roubar pra mim Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua Se botar no tempo, no topo, no chão E cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo, onde vou Quando escondo a minha olheira é pra colher amor Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Se botar no tempo, no topo, no chão E cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo, onde estou Quando escondo a minha olheira é pra colher amor Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção La, 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 la... Boa noite, Boa noite Sinto o raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar D'água fresca, eu sinto o gosto Cheiro de café invade o lugar E vejo sorrisos, me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence é tudo o que preciso pra ter paz Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Sinto o raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar D'água fresca, eu sinto o gosto Cheiro de café invade o lugar E vejo sorrisos, me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence é tudo o que eu preciso pra ter paz Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, hoje eu me sinto plena Feito uma antena de positividade No pai me refugiei De trevas me esvaziei E luz em mim encontrei E levo em minha bagagem Valiosa mensagem Que a plenitude vem depois do amém Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Plena, hoje eu me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sou Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul Tipano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas Pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que vai mudar Laranjeiras Laranjeiras Satisfeito sou Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sou Quando chego ali Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar E se usa a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E não terminamos ontem Ficou pra hoje Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é dona de sete colinas Debruçadas na beira do mar Transparente, sola cristalina Feminina, muito mais que linda Caeta é lusitana guerreira Tem no peito o fogo da paixão Preguiçosa, morena, faceira Ela é dona do meu coração Seu estilo distrete e elegante Se transforma em um carnaval É cigana, boneca gigante Sensual Quantos becos, esquinas, ladeiras Quantas ruas a se percorrer Nós brincamos até quarta-feira Pelo simples prazer Do prazer Seu estilo distrete e elegante Se transforma em um carnaval É cigana, boneca gigante Sensual Quantos becos, esquinas, ladeiras Quantas ruas a se percorrer Nós brincamos até quarta-feira Pelo simples prazer Do 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 prazer Amém. 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 Escolha feita, inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. É, é, não é, 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 é. Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto. Ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto, ouvinte claro. Brilho no rosto, abandonada por falta de gosto, agora sem não mais de cama. Pois dores são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Homem feliz, escolha feita, inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Tudo aconteceu num certo dia Hora de ave maria O universo veio gerar No princípio o verbo se fez fogo Nem atlas tinha o globo Mas tinha no meu lugar Era terra E fez o criador a natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar Fez por fim então a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva a lutar Pela terra 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 Madre terra, nossa esperança Onde a vida dá seus frutos O teu filho vem cantar Ser inteiro, sonho por inteiro Ser sem terra, ser guerreiro Com a missão de semear Adem... Terra 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um inço Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar A terra 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 Se inscreva no canal 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 E aí Temos rotas E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu que nunca fui assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor E sou capaz Só pra viver em paz Seja強 A CIDADE NO BRASIL 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 A fé que você deposita em você E só, mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Senhoras e senhores Com vocês Vocês Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Sai enquanto respirar Sai enquanto respirar Muito obrigado! Sai enquanto respirar Sai enquanto respirar Sai enquanto respirar Sai enquanto visits itor hext